O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Jorge Renato Reis. O curso é sobre direito do inquilinato. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, pessoal. Sou o professor Jorge Reis. Aqui estamos novamente agora na segunda aula de Direito do Inquilinato. No dia de ontem, nós iniciamos vendo a parte geral da locação residencial e não residencial. Hoje, nós vamos estudar as formas de denúncia do contrato e locação. Ou seja, quando o locador ou o locatário querem extinguir o contrato, o locador quer retomar, o locatário quer devolver o imóvel locado. Como eles devem proceder? Vamos ver, então. Inicialmente, temos que separar os contratos em prazo determinado e prazo indeterminado. Aqui uma correção. Porque, embora a lei nomine como prazo determinado ou indeterminado, há uma falha técnica jurídica aqui. Por quê? Porque prazo é um período de tempo com início e fim. Então, sempre será determinado. Então, se nós falarmos prazo determinado, nós estamos cometendo um pleonasmo. É uma redundância, porque o prazo sempre é determinado. E se nós falarmos prazo indeterminado, como a lei refere, nós estaremos falando uma incorreção, porque o prazo sempre é determinado. Então, o mais correto seria nós nominarmos como tempo determinado e tempo indeterminado. De qualquer maneira, vamos utilizar aqui a expressão prazo ou tempo, porque a lei assim o faz. É só uma correção para que nós saibamos qual a forma mais correta de se pronunciar, de se falar. De qualquer maneira, o que é o tempo determinado ou prazo determinado? O que é o tempo indeterminado? Quando o contrato inicia, as partes estipulam um prazo para ele. Então, seja de um ano, 12 meses, seja de 30 meses, seja de 5 anos, enfim. Há um prazo contratual. Portanto, enquanto o contrato estiver dentro deste prazo contratual, aquele prazo que foi estabelecido no contrato, nós dizemos que o contrato está por prazo determinado ou tempo determinado. Após vencido esse prazo e o contrato se mantém, ou seja, não se extingue, ele se mantém, ele se prorroga por tempo indeterminado. Então, nós vamos ver que o contato aí está por tempo indeterminado. Vamos aproveitar também aqui para fazer uma distinção entre prorrogação e renovação. Que é muito comum se nós confundirmos esses termos. Prorrogação sempre será por tempo indeterminado. E a lei diz que é automático. Ou seja, vencido o prazo inicial do contrato, o contrato prorroga-se por tempo indeterminado. A renovação, quando ela ocorre, ela tem que ser por escrito, ou seja, tem que ser de forma expressa. Se faz um aditivo ao contrato original, dando mais um prazo. Ou seja, renova-se aquele contrato por mais um prazo. Então, ele foi renovado. No caso da locação urbana, a lei estabelece que haja a prorrogação por tempo indeterminado. Já no contrato rural, por exemplo, a lei refere que há renovação. Ou seja, lá, embora não seja expressa, seja automático, mas há uma determinação legal nesse sentido, que vencido o prazo inicial, o contrato rural renova-se por igual prazo. Diferente, então, que aqui na locação urbana. Na locação urbana, o contrato prorroga-se por tempo indeterminado. Pois bem, estabelecida essa distinção, então, entre tempo determinado e tempo indeterminado, e isso é importante, porque nós vamos ver que há situações em que pode ou não pode, dependendo de ter ou não passado esse prazo. Então, comecemos pelo artigo 4º da lei 8245 de 91, a nossa lei do inquilinato, que regula a locação urbana. Diz este artigo que o locador, o locador, não pode retomar o imóvel locado durante o prazo determinado. Ou seja, a regra é que, enquanto o contrato estiver vigorando por prazo determinado, ou seja, dentro do prazo contratual, o locador não pode retomar o imóvel, não pode buscar o despejo do inquilino, salvo, há exceções, salvo as situações previstas no artigo 9º da lei, que são 4 situações. Ou seja, quando houver mútuo acordo, é um destrato, locador e locatário se reúnem e resolvem por fim o contrato. Então, há um mútuo acordo. Quando houver a infração legal ou contratual, então, o locatário, por alguma razão, não está cumprindo aquilo que foi estabelecido no contrato. Então, o locador pode buscar a retomada via a ação de despejo por infração contratual. Ou a falta de pagamento de aluguel e acessórios. Por óbvio, o pagamento é a contraprestação do contrato. É um contrato sinalagmático, é um contrato bilateral, que exige uma contraprestação. Porque se não houvesse remuneração por essa posse, aí não seria contrato de aluguel, contrato de locação, nós estaríamos aí com o comodato, que é a sessão gratuita. Então, o que caracteriza justamente o aluguel, o que caracteriza justamente a locação, é a remuneração dessa posse. Ora, à medida que o locatário não paga, então, a sua principal obrigação não está sendo cumprida. Então, permite, por óbvio, a ação de despejo por falta de pagamento. E o inciso 4, do artigo 9, é quando há necessidade de reparações urgentes no imóvel. Então, também aí, mesmo estando por tempo determinado, o locador poderá buscar a retomada via a ação de despejo. Então, as únicas situações de exceção para que o locador possa retomar o imóvel durante o tempo determinado do contrato, são essas elencadas no artigo 9 da lei. O mútuo acordo, a infração legal ou contratual, a falta de pagamento ou a necessidade de reparações urgentes. Fora estas situações, o locador não pode retomar o imóvel locado. Mas, o inquilino, o locatário, este pode devolver o imóvel ainda que esteja no prazo determinado. A única situação é que, então, ele terá que pagar a multa pactuada no contrato, que normalmente os contratos estipulam em três vezes o valor do aluguel. E, se não houver multa, poderá o locador exigir ou requerer ao juiz que fixe uma multa para aquela devolução antecipada do imóvel. Mas, aí, também, há uma previsão na lei que esta multa não deva ser de integral. Ou seja, ela tem que ser proporcional ao tempo que falta. Por exemplo, nós fazemos uma locação de três anos, prazo contratual, três anos. O locatário ocupa por um ano e vai devolver o imóvel faltando dois anos para o fim do contrato. Se a multa foi de três meses de aluguel, como eu referi, que é a normalidade, então, ele vai pagar dois meses de multa, porque um ele já venceu com um ano que ele ocupou o imóvel. Então, proporcional ao tempo que falta para o término do contrato. Então, o locador, durante o prazo determinado, não pode. O locatário pode, desde que pague a multa, proporcional ao tempo que falta do contrato. Já temos outras situações de possibilidade de denúncia do contrato, quando o contrato estiver por tempo determinado. Mas, aí, já não é mais pelo locador original. O locador original, nós vimos, não pode, conforme determina o artigo 4º da lei. Mas, aquela situação, diz a lei, do fideicomisso ou do usufruto. O fideicomisso é aquela situação, vamos lembrar, do Código Civil, em que é transferida a titularidade de um bem por doação, por herança ou por legado, por testamento, com a condição que esse próximo adquirente não transmita, melhor, não se desfaça do bem, que ele deva manter o bem para transmitir também aos seus herdeiros. Então, é o fideicomisso. E o usufruto, que é o mais comum, quando é transferida a titularidade do bem a uma pessoa, que é um nu proprietário, e aquele que vai locar o bem é o usufrutuário. Porque o direito é de uso e fruto. Ou seja, ou ele usa o bem, ou ele vai fruir os frutos, os frutos civis do bem, que é o aluguel. Então, ele pode locar e fica usufruindo esses frutos civis. Ocorre que, se esse contrato foi feito pelo usufrutuário, e que deve sê-lo, porque é ele que tem a posse, é ele que tem o usufruto. Então, é feito pelo usufrutuário. E esse usufrutuário, esse usufruto, melhor, vem a ser extinto durante o período contratual de locação, seja pela morte do usufrutuário, que é o mais comum, seja pelo término, o termo do tempo do contrato de usufruto, que também pode ser temporário, este nu proprietário, que vai se consolidar na propriedade plena do imóvel, não está obrigado a manter o contrato. Ou seja, ele tem o direito, a lei lhe permite, no artigo 7º, que ele denuncie o contrato, concedendo o prazo de 30 dias para que o inquilino desocupe. Veja, ainda que o contrato esteja por tempo determinado, que é o que nós estamos vendo. Então, ele pode denunciar o contrato, porque ele não assinou esse contrato, ele não anuiu com esse contrato. Quem assinou foi o nu proprietário, desculpa, o usufrutuário. Então, ele, como nu proprietário, vai poder extinguir o contrato denunciando, fazer a denúncia ao contrato. Essa é a situação do nu proprietário. Agora, em que prazo ele deve fazer isso? A lei estabelece, no artigo 7º, que ele tem 90 dias para notificar. Ou seja, a partir da extinção do usufruto ou do fideicomisso, esse proprietário pleno, então, que se consolida na propriedade, ele tem 90 dias para notificar o inquilino, dizendo a sua não intenção de se subrogar na condição de locador e quer extinguir o contrato. E, notificando, tem que dar o prazo de 30 dias para que haja a desocupação. Em não desocupando o imóvel, o inquilino, então, passado o prazo de 30 dias, ele pode entrar com a ação de despejo, buscando a retomada do bem. A outra situação de denúncia do contrato por tempo determinado é aquela situação do adquirente do bem. Ou seja, o imóvel é alienado. E aqui alienado no sentido de transferido à titularidade. Há uma transferência da titularidade do bem. É vendido, é doado, é permutado, enfim. Uma das formas de alienação do imóvel para uma terceira pessoa. Esse adquirente do imóvel locado também não estará obrigado a manter esta locação, se assim não o desejar. Ou seja, uma vez adquirido, registrado a escritura pública de compra e venda ou o contrato de promessa de compra e venda, porque o prometente comprador aqui se equipara ao comprador para fins deste artigo, mas obrigatoriamente terá que registrar o contrato de promessa de compra e venda. Uma vez registrado, ele tem, assim como lá no artigo 7º do uso frutuário, ele tem 90 dias para notificar o inquilino dizendo da sua intenção de retomar o imóvel. Em notificando, ele tem que dar um prazo igualmente de 90 dias para que o inquilino desocupe o imóvel. Veja bem, por que que lá no artigo 7º, quando no proprietário notifica, é 30 dias? E aqui no artigo 8º, quando o adquirente notifica, tem que ser 90 dias para a desocupação. Por uma razão muito simples. Lá no artigo 7º, o locatário, se buscar a matrícula do imóvel, vai saber da existência do uso fruto do filho de comiço. E como ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, a lei já prevê essa possibilidade do nu proprietário, em se consolidando a propriedade, retomar o imóvel. Então, é interessante que o locatário, ao locar o imóvel com o uso frutuário, se vai fazê-lo por um prazo maior e vai fazer investimentos no imóvel, que ele busque a anuência do nu proprietário. Porque aí, uma vez extinto o uso fruto, o nu proprietário continua obrigado, porque ele anuiu na locação. Aqui no artigo 8º, não há como, de forma antecipada, o adquirente de boa-fé saber, melhor, o adquirente não, o locatário saber que o locador pretendia vender o imóvel. Pode ser uma decisão posteriormente à contratação, ou mesmo que fosse anterior, não ter comunicado. E, nesse caso, ser surpreendido pelo pedido de retomada do imóvel. Ora, essa surpresa, então, é compensada com um prazo maior, aí, então, de 90 dias, para desocupar o imóvel. Muito bem. Agora, há aqui a possibilidade de exceção. Mas, antes de vermos a exceção a esta situação do artigo 9º, nós vamos ouvir uma pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-lo. O alegar motivo ou não vai depender do tipo de locação e do tipo de denúncia. Então, o que nós vamos ter depois, vamos ver isso, a locação, desculpa, a denúncia motivada, ou seja, a denúncia cheia, que nós chamamos, que é a cheia de motivos legais, ou a denúncia vazia, que é aquela denúncia em que o locador não precisa alegar motivos. Então, vamos aguardar que agora nós vamos entrar na sequência do assunto, logo vamos chegar na locação por prazo indeterminado, quando, então, teremos estas possibilidades de denúncia vazia ou cheia. Porque nós estamos vendo que, durante o prazo do contrato, ou seja, durante o tempo determinado, não é possível essas denúncias, a não ser nessas exceções que nós estamos vendo, que é a exceção da consolidação da propriedade no proprietário, ou da situação do adquirente, ou ainda nos casos do artigo 9, quando ocorrer alguma daquelas infrações. Muito bem. Vamos, então, dar continuidade aqui, quando nós estamos falando do artigo 8, em que o adquirente notificou o inquilino, pedindo o adquirente agora que adquiriu o imóvel locado, por óbvio, e notifica o inquilino pedindo o imóvel. Então, esta é a regra. Mas a lei, eu dizia, traz exceção. Então, quando é que o adquirente não pode retomar o imóvel? Aquela situação de exceção, a regra do artigo 8, então. São três situações que têm que ser simultâneas, ou seja, elas têm que ocorrer as três situações para que o adquirente do imóvel locado não possa retomar o imóvel locado. Então, vamos ver quais são elas. Primeiro, o contrato tem que estar dentro do prazo inicial, ou seja, tem que estar por tempo determinado. Estando por tempo determinado, ele já é uma das condições. A segunda condição, tem que haver no contrato uma cláusula de vigência em caso de alienação. Ou seja, tem que existir uma cláusula no contrato dizendo o seguinte, que caso este imóvel objeto do presente contrato venha a ser alienado durante a locação, manter-se-á em vigor a presente locação. Isto é cláusula de vigência. Então, contrato por tempo determinado e cláusula de vigência. E o terceiro requisito, para que configura a exceção, este contrato tem que estar averbado no registro imobiliário. Então, cláusula de vigência, prazo determinado e averbação no registro imobiliário. E, havendo essas três situações, o adquirente não poderá retomar o imóvel. Por quê? Ele já vai tomar conhecimento, vai estar na matrícula do imóvel. Então, ao pegar a matrícula para adquirir o imóvel, vai verificar que tem uma locação, verificando que tem a cláusula de vigência, verificando que tem o prazo determinado. E como o contrato vai estar registrado, ele pode examinar o contrato, vai verificar a existência dessa cláusula de vigência, ele, então, não se tem a intenção de retomar o imóvel imediatamente, deixará de fazer o negócio, porque não poderá fazê-lo na forma do artigo 8º. É a exceção à regra, portanto. Muito bem. A outra situação que nós temos, então, como exceção a esta regra geral de que não é possível a retomada do imóvel locado, é, então, a situação do artigo 9º, que já vimos, a situação do artigo 7º, do Fideicomício e do Usufruto, quando se consolida a propriedade nas mãos do proprietário, e a terceira, a situação do artigo 8º, do adquirente, então, excepcionalizada quando há essas três situações que nós referimos. Vamos ver agora, como nós havíamos referido, a situação do prazo indeterminado, ou do tempo indeterminado, que foi, inclusive, a pergunta do nosso aluno. Muito bem. O que nós vamos chamar de denúncia vazia ou imotivada? Iniciamos o tempo indeterminado, então, ou seja, há um prazo inicial do contrato, esse prazo inicial já se extinguiu, e o contrato continua em vigor, ou seja, foi prorrogado por tempo indeterminado. Há, então, quando que o locador pode se utilizar da denúncia vazia? Ou seja, sem alegar os motivos. Em que momento, então, ele pode fazer isso? Bom, aí nós temos que distinguir também se a locação é residencial e não residencial. Se a locação for não residencial, ou seja, não for para moradia do locatário, for para qualquer outra finalidade que não moradia, pelo artigo 57 da Lei de Locação Urbana, a Lei nº 82.45, de 1991, permite que, estando por tempo indeterminado, basta ao locador notificar o inquilino, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupação. Uma vez notificado, o inquilino está obrigado a desocupar. Caso não desocupe, o locador pode entrar com a ação de despejo. Então, aqui é pacífico se a locação for não residencial. Mas, em se tratando de locação residencial, como é uma lei de proteção do inquilino, o cunho social é maior para moradia, então, neste caso, a lei traz algumas regrinhas. Por exemplo, uma delas, a primeira delas, se o contrato foi feito inicialmente com o prazo de 30 meses, dois anos e meio, ou mais, neste caso, fim do prazo contratual, mínimo de 30 meses, mínimo, fim do prazo contratual, esse locador já se beneficia da denúncia vazia. Por isso que, quando nós falamos lá na primeira aula que não havia um prazo legal e que o único prazo era da postulada de denúncia ou não, é, então, em razão dessa previsão do artigo 46, parágrafo 2º da lei 8245 de 91. Então, imóvel residencial, para que o locador se beneficie da denúncia vazia, ou seja, possa denunciar o contrato, possa pedir a retomada do imóvel locado imediatamente após o fim do prazo contratual, só se o contrato inicial for de 30 meses ou mais. Se for, mas e se for menos de 30 meses? Se for de um ano, dois anos? Bom, aí, mesmo que o contrato entre por tempo indeterminado, o locador terá que esperar o tempo mínimo de 60 meses, ou seja, de cinco anos. Então, o que o legislador quis? Quis dar uma tranquilidade ao inquilino de não ser perturbado pelo locador na locação com prazo curto. Então, o prazo é 30 meses, dois anos e meio. Então, com prazo de 30 meses, o locador tem direito à denúncia vazia. Mas se ele colocar prazo menor, então, só depois de cinco anos do início do contrato. Isso está lá no artigo 47, inciso 5, da Lei de Locação Urbana, a Lei nº 82,45, de 1991. E a outra situação possível de locação, de denúncia vazia na locação urbana, é na locação por temporada, que é aquela locação, como nós já dissemos na primeira aula, que é feita com um prazo máximo de 90 dias, só pode ser prorrogada uma única vez dentro dos 90 dias, ou seja, se eu fiz um contrato de 30 dias, eu só posso fazer mais de 60, no máximo até 90, porque se passar de 90 dias, o contrato entra por tempo indeterminado, e aí o locador só vai ter direito à denúncia vazia depois de 30 meses do início do contrato. Então, neste caso da locação por temporada, para se beneficiar da denúncia vazia, o locador deve ajuizar a ação imediatamente após o final do prazo. E aí, então, ele tem direito da denúncia vazia sem alegar motivo. Então, locação residencial para haver direito à denúncia vazia é locação de 30 meses ou mais, se menos de 30 meses depois de 5 anos, ou na locação por temporada. Para o locador, porque para o locatário, ele pode fazer a denúncia vazia a qualquer momento, estando o contrato por tempo indeterminado. Nós vimos que o locatário, lá no contrato por prazo determinado, ele tinha que pagar a multa contratual proporcional ao tempo que faltava. Já quando o contrato estiver por tempo indeterminado, ele não precisa mais pagar a multa, mas deverá dar o aviso prévio informando da sua intenção, o aviso prévio aqui, que é a denúncia do contrato, informando da sua intenção de desocupar o imóvel no prazo de 30 dias. Então, um prazo mínimo de 30 dias. Caso ele desocupe sem dar o aviso prévio, ele, então, fica responsável, fica obrigado pelo pagamento do aluguel pelo tempo do aviso. Então, aqui, uma comparação com a Justiça do Trabalho, com a legislação trabalhista, o aviso prévio de demissão. A mesma situação. Então, dá o aviso prévio, não há problema algum, ocupa o imóvel por mais de 30 dias, desocupa, está liberado. Se não dá o aviso prévio, tem que pagar o aluguel por esse período. Aqui no caso, então, o locatário. Mas, vamos ver os casos agora de denúncia cheia ou motivada. Porque nós falamos de denúncia vazia, que é aquela vazia de motivos, quando eu não preciso alegar o motivo para a retomada. Aqui, a denúncia cheia é quando eu preciso alegar os motivos. Então, nós vamos falar a denúncia cheia de motivos legais. Muito bem. Nós começamos a denúncia cheia pelo famoso artigo 9, que também é motivo de rescisão do contrato quando o contrato está por tempo determinado. Porque agora nós dissemos que estamos vendo os contratos por tempo indeterminado. Então, quando há o contrato determinado, então, quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se ele, locador, podia retomar o imóvel locado por força das situações do artigo 9, que é o mútuo acordo, ou seja, o distrato celebrado por locador e locatário, a infração legal ou contratual, a falta de pagamento do aluguel ou acessórios da locação, ou a necessidade de reparações urgentes, que são os quatro incisos do artigo 9, se ele podia utilizar esses motivos para retomar o imóvel quando estava por tempo determinado, com muito mais razão, ele pode fazê-lo agora que o contrato está por tempo indeterminado. Mas não é só as situações previstas no artigo 9, que permitem, por óbvio, a retomada do imóvel por tempo que está vigorando o contrato de locação por tempo indeterminado. Também é possível utilizar naqueles contatos de locação que têm uma relação direta com o contrato de emprego. Por exemplo, o contrato que é feito com o zelador do prédio. O zelador do prédio, normalmente os prédios residenciais, têm também um apartamento do zelador. Então, a administração do condomínio faz o contrato laboral, o contrato de trabalho com o zelador e faz um contrato de locação do apartamento do zelador. Então, quando ele demite ou quando se extingue a relação de emprego, seja por iniciativa do empregador, seja por iniciativa do empregado, mas uma vez extinto a relação laboral, extingue também a relação inquilinária. Até porque o condomínio vai necessitar desse apartamento, por exemplo, para um outro zelador. Então, extingue. Neste caso, então, permite a lei que esta seja uma razão de retomada do imóvel. Inclusive, depois nós vamos ver como possibilidade de despejo liminar, caso esse inquilino, no caso, que ocupava o imóvel para fins do emprego não saia no prazo acordado, no prazo estabelecido pela denúncia. Então, extinto o contrato de trabalho, extingue o contrato de locação. Notifica-se o inquilino para que ele desocupe. E não desocupando, pode-se ajuizar a ação de despejo, inclusive com direito a liminar, como eu referia. Isso está previsto no artigo 47 da lei inquilinária urbana, mas especialmente no seu inciso 2. A outra situação de denúncia cheia, nós vamos ter nos casos do inciso 3, que são, no mesmo artigo 47, que são os casos mais comuns, inclusive, de denúncia cheia. Que são os famosos casos para denúncia para uso próprio, denúncia para uso do cônjuge ou companheiro, quando ocorre a separação do casal proprietário do bem, ou uso de ascendente ou descendente, quando eu peço, então, o imóvel para o meu filho, ou minha filha, ou meus pais residirem. Mas antes de adentrarmos a verificação de cada uma dessas espécies, vamos ouvir a segunda pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-los. Somente o proprietário pode pedir a devolução do imóvel? Embora nós tenhamos nos referido por diversas vezes o locador, o proprietário do imóvel, logicamente que não só o proprietário pode ser locador. Então, muitas vezes, quem é que pode ser o locador? Quem tem a posse do imóvel. Então, nós vamos ter na própria sublocação, é o próprio locatário que vai locar. Pode ser o usufrutuário, como nós vimos, pode ser o prometente comprador, pode ser o usuário do imóvel, o comodatário do imóvel, desde que tenha poderes para tanto, enfim, as situações que permitirão que outra pessoa que não o proprietário loque o imóvel, ou seja, outra pessoa seja o locador, são as mais variadas possíveis. Então, aí, nesse caso, o locador vai ser outra pessoa, consequentemente, que não o proprietário, consequentemente, quem vai denunciar o contrato é este, é este locador, que não o proprietário. Então, respondendo objetivamente a pergunta do aluno, na verdade, não é só o proprietário que pode retomar, será que ser o locador. Há, em algumas situações, em que a retomada do imóvel é para fins de obra, no mesmo, como é o caso do inciso 4, do artigo 9, para reparações urgentes. Então, nestes casos, a lei estabelece, quando é para obra no imóvel, que seja o próprio proprietário. Porque quem vai fazer obra no imóvel é o proprietário. Então, para esses casos específicos de reparações, de obras, de consertos, demolição do imóvel, aí sim, a lei exige, então, que para a denúncia e, consequentemente, para o ajuizamento da ação de despejo, seja o locador o próprio proprietário. Fora isso, não há nenhuma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é que seja o locador, seja quem for ele, proprietário ou usuário do imóvel a qualquer título. Muito bem. Respondida esta questão, voltamos à situação dos casos de uso que eu havia referido, que estão previstas, estão previstos no artigo 47, inciso 3, da lei de locação urbana, que é os casos de uso do uso próprio, quando o próprio locador pede o imóvel para seu uso e veja que aqui, ainda que o locador tenha outros imóveis, ele pode querer aquele que está locado especificamente para ocupar, ou seja, não há uma exigência que o locador comprove a necessidade, até porque, para todos esses casos, há uma presunção de sinceridade do pedido. Até porque, se ele depois não utilizar para o fim declarar, nós vamos ver, caracteriza um crime locatício. A própria lei elenca isso, ou seja, pedir o imóvel e veja que não há necessidade nem que haja a ação de despejo, basta que ele tenha denunciado, basta que ele tenha notificado, dizendo da intenção de ter o imóvel, pedir a devolução do imóvel, alegando um determinado motivo e depois não utilizar. Ele tem um prazo de seis meses para utilizar para o fim declarado e, em utilizando, deve utilizar pelo prazo de um ano. Se não cumprir esses requisitos, ele tanto incide, caracteriza o tipo penal do crime locatício, como determina o pagamento de uma multa de 12 a 24 vezes o valor do último aluguel corrigido para o inquilino que foi a vítima então desse crime, ou seja, que teve pedido o imóvel por um fato não verdadeiro. Mas então não precisa o locador quando faz a denúncia ou quando entra com a ação de despejo, ele não precisa provar essa necessidade. Basta alegar. Agora, depois, não caracterizando, caracteriza o crime como eu referi. Então, o uso próprio, mesmo que tenha outros imóveis, o locador pode retomar, o uso para o cônjuge ou companheiro, que é aquela situação que nós havíamos referido da separação, do divórcio, enfim, quando um dos cônjuges sai do lar, então tem que necessitar habitar um outro imóvel e aí desce sua propriedade, ou ainda de uso de ascendente ou descendente. Então, quando vem um filho ou os pais ou os sogros, enfim, morar no imóvel. E aqui, logicamente, o que é que para-se, ascendente ou descendente, quando o locador é o marido, por exemplo, e quem vem ocupar o imóvel são os pais da esposa, ou seja, seus sogros. Aqui, no caso, são ascendentes por afinidade, então, é possível, sim, a retomada do imóvel. Assim, quando for retomar, ao invés de filho, for retomar para o genro ou a nora, logicamente, que equipara-se para os mesmos fins. Então, aqui há a equiparação. Então, basta ele notificar dizendo o seu interesse da retomada do imóvel para esse fim declarado. Então, são os casos de uso. É o que nós chamamos de retomada ou despejo motivado ou denúncia cheia, como nós referimos. E a outra forma, a outra espécie de retomada motivada é o caso do pedido de demolição da área ou obras que vão aumentar a área em mais de 20% ou para transformar em hotel ou pensão. Ou seja, vai dar um fim social maior à obra. Então, vai gerar emprego. Então, há uma proteção maior nesse caso do interesse social em detrimento do direito individual do inquilino. Então, nesse caso, também previsto no artigo 47 inciso 4 da lei permite que o locador retome o imóvel. Ou seja, denuncie o contrato pedindo o imóvel para uso para esse fim declarado. Logicamente, desde que o imóvel esteja por tempo indeterminado. Porque se estiver por tempo determinado, nós vimos que não é possível. Agora aqui, mas quando que ele está por tempo indeterminado e não posso usar a denúncia vazia? Às vezes, não. Por exemplo, se o prazo original do contrato era um prazo de um ano, nós vamos ter o contrato por tempo indeterminado por quatro anos. Porque ele só vai poder retomar o imóvel por denúncia vazia cinco anos depois do início do contrato. Artigo 47 inciso 5 da lei que nós havíamos referido. Então, nesses quatro anos que vão estar entre o final do prazo contratual e a possibilidade da denúncia vazia, ele pode retomar o imóvel por denúncia cheia. Então, alegando esses motivos de lei que eu havia referido. Muito bem, vamos ver agora a nossa terceira pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-los. É possível ajuizar a ação de despejo sem denunciar o contrato pela notificação? Nesses casos em que há necessidade de notificação, que são as situações que nós referimos, a denúncia vazia tem que denunciar, a denúncia cheia tem que denunciar. Então, estes casos, a denúncia é requisito material da ação de despejo. Ou seja, se não houver a denúncia, a ação vai ser extinta por falta dos seus requisitos básicos. Então, há sim necessidade que haja a notificação, que haja a denúncia do contrato e locação, alegando o motivo para que o inquilino não seja surpreendido com o pedido judicial de retomada do imóvel. Até porque não haverá resistência ao pedido. Então, não haverá até um interesse jurídico, interesse processual, que também é requisito processual da ação. Ou seja, que haja um interesse. Como saber se há um interesse se ele não houve a negativa na devolução? Então, ele tem que notificar e, notificando, aguardar o prazo que a lei determina para a resposta. E esta situação é aquela situação que nós referimos quando o prazo, quando o silêncio no prazo estabelecido, ou seja, a não devolução do imóvel ou a não manifestação de concordância, pedindo um prazo maior ou coisa assim, o silêncio, nesse caso, então, é uma manifestação de vontade. Ou seja, entende-se, a lei presume, faz presumir, que não se manifestando o inquilino no prazo da notificação, ele, então, está dizendo que quer permanecer no imóvel. E essa intenção de permanecer no imóvel pode ser, então, buscada a devolução através da ação de despejo que vai caracterizar dependendo do tipo de denúncia feita. Vamos aproveitar a pergunta também para falar da denúncia. Esta denúncia muitas vezes é objeto de discussão no processo de despejo. Por quê? Nós, muitas vezes, nos queixamos da demora no judiciário, mas, muitas vezes, nós somos os culpados por essa demora. Ou seja, nós temos que sanear o processo. Eu chamo de higienizar o processo antes do seu ajuizamento. Uma questão muito comum que passa a ser discutida durante o processo e não se discute o bem da vida da ação de despejo, que é a retomada do imóvel, é se a notificação é válida ou não. Então, o que se sugere é que essa notificação seja sempre efetuada através do cartório de títulos e documentos, ou seja, o serviço notarial de títulos e documentos. Por quê? Porque o oficial do cartório de títulos e documentos tem fé pública e ele vai certificar que notificou mesmo que o inquilino se negue, por exemplo, de assinar a notificação. Isso é prova suficiente, é uma prova cabal, porque ele tem fé pública. Agora, se não se fizer assim, levando a notificação pessoalmente, pode depois o inquilino dizer que não assinou ou fazer um rabisco qualquer que não é a sua assinatura e aí vai ser discutida a validade ou não dessa notificação. E como a notificação, respondendo a questão dos alunos, é obrigatória, é requisito material da ação de despejo nesses casos, a não existência da notificação retira o interesse de agir, o interesse processual da ação e, consequentemente, a ação pode ser julgada de forma antecipada, sem julgamento demérito e extinta o processo. E o locador aí é prejudicado, perdendo custos processuais, honorários, enfim. Então, é de bom ouvir sempre que se faça essa notificação através do cartório de títulos e documentos. Muito bem, vamos então ver o que foi objeto de estudo na aula de hoje. Vimos hoje, nessa segunda aula, as formas de denúncia do contrato de locação. Inicialmente, nós dividimos o contrato em prazo determinado e prazo indeterminado. Explicamos da falta técnica aqui, da melhor técnica no termo prazo determinado, porque prazo é um período de tempo de início e fim, então prazo determinado é um pleonasmo, porque prazo sempre será um tempo certo, então o mais correto é nós chamarmos de tempo determinado, assim como não existe prazo indeterminado, porque sempre será um tempo certo, então tempo indeterminado, e tempo determinado é aquele tempo do contrato, é o tempo do prazo do contrato, então nós vamos dizer que o prazo do contrato, então o contrato está vigorando por tempo determinado enquanto está no seu prazo contratual estabelecido. Vencido esse prazo, o contrato de locação prorroga-se automaticamente a um tempo indeterminado. Vimos também a diferença aqui entre prorrogação e renovação. Prorrogação sempre por tempo indeterminado, renovação sempre por tempo determinado. Estabelecida então essa diferença entre os contratos por tempo determinado e os contratos por tempo indeterminado, nós vamos entrar nas formas de denúncia e vimos inicialmente as denúncias possíveis quando o contrato está por tempo determinado e aí vimos que o locador em regra não pode retomar o imóvel locado, o locatário pode desde que pague a multa. A exceção do locador não poder retomar o imóvel no prazo locado, no tempo determinado, são aquelas situações do artigo nono da lei, mútuo acordo que é o distrato, infração legal ou contratual, falta de pagamento do aluguel ou encargos e necessidade de reparações urgentes ou demolição. Então aqui nós temos as quatro possibilidades do artigo nono, muito bem, que é a exceção do artigo quarto, ou seja, a exceção da possibilidade de ou impossibilidade de retomada do imóvel pelo locador. Vimos também que ainda não se tratando do locador original, há aquelas situações em que há outra pessoa, nos casos de substituição subjetiva, em que há outra pessoa na condição do locador, que vem suceder o locador original e este então em algumas situações pode retomar. Em que situações? A situação do artigo sétimo da lei, que é do fideicomisso e do usufruto, quando então o nu proprietário se subroga, ou melhor, se subroga sim na condição de locador do contrato que foi assinado pelo usufrutuário, porque ele assume a propriedade plena quando dá extinção do usufruto, então, esse nu proprietário, agora proprietário pleno, pode então retomar o imóvel locado, só não pode se ele anuiu no contrato. Vimos a situação do adquirente do imóvel locado, o terceiro adquirente, então, que vem e compra ou recebe em permuta ou recebe em doação o imóvel locado e quer retomar esse imóvel, quer buscar o imóvel para seu uso pessoal, para seu uso próprio. Neste caso, ele pode fazê-lo, mesmo estando no contrato por tempo determinado, como nós estamos vendo. Só não poderá fazê-lo, exceção àquelas situações que nós vimos. Quando o contrato estiver averbado na matrícula do imóvel, quando estiver por tempo determinado e quando contiver a cláusula de vigência em caso de alienação. As 13 situações simultâneas. Se faltar uma delas, não impede que o locador ou adquirente retome o imóvel locado. Então, são as situações possíveis quando o contrato está por tempo determinado. Mas há também a situação do contrato por tempo indeterminado. E aí, nós vamos ver que é possível a locação, é possível a locação, a denúncia da locação por denúncia vazia ou por denúncia cheia. Vazia, quando não há motivos da lei, aqueles motivos que a lei elenca, ele poderá fazê-lo. Se o contrato for não residencial, a qualquer tempo, desde que tenha o tempo determinado. Se a locação for residencial, aí que nós vimos aquelas situações. Contrato inicial de 30 meses ou mais, fim dos quais a direita denúncia vazia. Se for menos de 30 meses, só depois de 5 anos do início do contrato. Ou, no caso, a locação por temporada, ajuizando a ação ou retomando o imóvel, denunciando o imóvel nos primeiros 30 dias após o encerramento do prazo contratual. Já a denúncia cheia, nós vimos a denúncia vazia, a denúncia cheia é aquela situação em que o locador vai alegar um dos motivos de lei que é possível a retomada. Quais são os motivos? os motivos do artigo 9, que permite a retomada tanto no prazo determinado quanto indeterminado, que nós vimos. A extinção do contrato de trabalho, desde que o contrato laboral esteja vinculado ao contrato de locação. A situação dos casos de uso para uso próprio, uso de ascendente ou descendente, uso do cônjuge ou companheiro, então, que permite também a retomada do imóvel, sem precisar aprovar o motivo, mas depois, se não utilizar para o fim declarar nas condições determinadas pela lei, pode caracterizar o crime locatício de insinceridade do pedido. Ou, o caso de demolição, ou seja, quando retoma o imóvel para demolir ou para aumentar em mais de 20% a área ou para construir um hotel ou uma pensão. Então, nesse caso, também, é um dos motivos possíveis de motivar o pedido da ação, da denúncia e, consequentemente, depois da ação de despejo, se for o caso. Muito bem, encerramos a nossa segunda aula estudando as denúncias do contrato e vamos ver agora, no dia de amanhã, no nosso terceiro encontro, na nossa terceira aula, as formas de garantias do contrato de alocação. Até amanhã. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvistiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvistiça.jus.br www.tvistiça.jus.br Tchau.